Pai 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 Deus abençoe você Deus abençoe você Você vai ser orgulha E um pedaço da minha Palavra Há uma alegria em nossas vidas Há um terror no coração As nossas mãos estão unidas E Deus me rita cada irmão Os vossos olhos pés-me mais Por que sentimos ou perai O nosso medo está aqui Deus abençoe você Deus abençoe você Deus abençoe você Ele é salvo que sente o amor Pedrione de você Deus abençoe você Você livrou você Deus abençoe você Deus abençoe você Torna tudo o outro e abençoe o curo que confia em ti Deus vivo, oh Deus vivo Quem é salto sente seu amor presente, pois estás aqui Deus vivo, oh Deus vivo Torna tudo o outro e abençoe o curo que confia em ti Torna tudo o outro e abençoe o curo que confia em ti Torna tudo o outro e abençoe o curo que confia em ti Torna tudo o outro e abençoe o curo que confia em ti